Bom dia, boa tarde, boa noite Depois eu volto com a família pra tomar um pouco mais de café Tem tapioquinha aqui, que tá fazendo tapioca Tapioca na chapa Ah, tem 5 cuscuz, ó Ovo cuscuz Cuscuz, isso aqui eu não tinha mexendo Macaxê, né? Ah, o sagadinho, proação Proação em um bar Pão de queijo Vou pegar um É, tapioca Olha Você tá nela? Não faz um bicho Não, não, não Esse algodãozinho Aonde? Olha o outro aqui Esse algodãozinho Ai é Por que esse algodãozinho? Não sei, meu amorzinho Deve ser pai da árvore aí Cadê? Esses bichos de repente aparecem Opa Achei, mano Achei, mano Achei rocado, né? Achei rocado, né? É sementinha É um algodão mesmo Eu acho que esse aqui é algodão Interessante Tira sujeirinha, passa clareamento Interessante É mesmo Eu pensei que fosse cacau Tem sementinha Ó Eu pensei que fosse cacau Doleça no chão Do que? Do pavão? É igual uma galinhazinha É igual uma galinhazinha Não tem comido pavão É igual uma galinhazinha É igual uma galinhazinha Abre aí, só mostrar Achei uma galinhazinha Achei uma galinhazinha Aqui no carro da mamãe Achei uma galinhazinha Aqui no carro da mamãe Achei uma galinhazinha Mas eu não deixei para tomar Achei uma galinhazinha Só tá pegando ainda 3 e meia Minha galinhazinha frontal Acabou de dar pau aqui Eu não consigo ver A câmera frontal Não sei se tô bonita ou não E nesse eu tô focado A outra tá gelada? Eu achei Esse não, eu não tô cantando Essa aqui tá gravada Tá tão quente que eu tô Vou colar sombra aqui ainda Tô fugindo aqui do sol ainda Tá aqui Bate a foto aí Tá tão quente que eu tô colando sombra A coisa também é que eu não Graçado né, hoje em dia a gente não viu sem celular Mas aqui eu tô de beleza, eu boto O celular no quarto E não venho pra pensar com o celular não De vez que eu não venho só pra botar uma coisa no Instagram e tudo Mas tá lá no quarto lá Se tiver alguma urgência eu vou ter que esperar Faltar pro quarto Tô fazendo tanta questão de andar com o celular no bolso aqui não Só que a câmera não é pra registrar Mas E olha lá que hoje de manhã eu deixei a câmera no quarto E fiquei curtindo a piscina sem câmera Já que eu mostrei bastante piscina ontem Mas celular mesmo É uma coisa que você se acostuma Ficar sem celular também Tá lá no quarto Mas eu chego no quarto e não tô mais Aquela dependência do celular né Você se acostuma e pronto, beleza Eu falava com a Michelle aqui e eu tava fazendo porcaria nenhum Tô chegando pai, peraí rapidinho Aí eu tava falando, a gente recebeu a foto de brinde Mostrar pra vocês aqui A foto do brinde E eu tava demorando conversando com a moça Começando a falar de fotografia A Sarah, gente boa demais E começou a falar de fotografia E ficou o papo longe E a Mati foi me buscar lá A Michelle tá com ciúme, né Mati? A Michelle tá com ciúme, né? Peraí, ó Seu nome, Michelle? Adora É Ô, rapaz, é foda ser gostoso É foda ser gostoso Tô com as linhas aqui É foda ser gostoso Tô com as linhas aqui Ó, agora vamos ver se Já tá morrendo aqui a pedala aqui Pedala, vai Já tá morrendo aqui a pedala Morrendo não É que é assim, ó Do lado é pro outro Do lado é pro outro Chegamos Hoje tinha dois aqui Ontra só tinha um Hoje tinha dois Não, hoje não Valeu Pronto Você vai malhar a perna hoje Com o cara de Vai de caiaque? Tem uma rosa pratinha Uma rosa pra mim Não Não? Tem medo do caiaque? Tem Tá bom, né? Vamos finalizar por aqui Não, a gente ainda vai jantar, né? É Então, daqui a pouco a gente vai jantar A gente mostra pra vocês O que é que a gente vai jantar hoje Ontem foi piso do catupiry Hoje eu não sei Vai ser comida Comida A gente não almoçou, né? A gente prefiro ficar relaxando em casa Que aí pra sair pra almoçar tem que sair do hotel Comida de hotel, cara Não estamos comendo Já estamos demais nesse hotel que tá beleza Então tá, até daqui a pouquinho Tá aqui, meu povo Ó, você vê aqui Você vê aqui Mas quando a gente faz assim Ó, pra poder fazer a self Olha como é que ficou Tá... É, não sei como é que resolve isso Não é tão grave pra mim Eu não faço tanta questão Mas O problema é que quando eu vou Essa câmera desfoca muito Aí eu nunca vou saber se tá focado Desfocado a imagem, né? Quando eu estiver falando com vocês Já Olho no olho Mas bom Vamos Vamos deitando Vai assim mesmo, né? Ó, tá um push-up aqui Olha aí, Matinho Ó, Matinho Não sei como é que aconteceu isso Mas que ele Ai, eu ligo Ah, não, pelo amor de Deus É, deve ter ter Wi-Fi aberto Sai na hora de Wi-Fi, rapaz Vai ler o livro Vai ler o livro Como é que fala? Como é que fala? Leve e split Ah, tem um boliche aqui no shopping Aqui, tem a vista no boliche Não tá fechado Deixa A gente vê aqui Deu a volta no shopping Já A gente vai finalizar aqui Já tá no shopping Depois já vai pra piscina, né, mãe? Então vamos finalizar aqui Boninha Alô, finalizar com a moeba da luninha Essa é a minha Minha Só precisa da moeba E também Se você gostou Se não gostou Comente por quê E obrigado pela paciência Falou Não é, rapaz, né, mãe? Não é, rapaz, sim, né, mãe? Não sei É ruim que ele tem o travesseiro Ah, eu certo Só pra relaxar Tô na hora doida Tô usando o avio lá Vou fazer essa na casa, hein, chefe? Vou botar a cama dessa na casa É ruim que ele tem o travesseiro Que ele tem a murder Tego 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 Que ele tem o dia